Rapazes e a gente tô fazendo esse vídeo aqui pra falar, primeiramente eu tô muito chateado porque depois desse dia a minha vara sumiu, minha vara de pesca, tá ligado? Não é pelo valor, porque pra mim 7 mil é dinheiro, entendeu? 7 mil é muito dinheiro pra mim, pra vocês que moram aqui no Japão que entendem dinheiro, pode ser que seja pouco, mas pra mim é muito dinheiro Mas além disso tem um valor sentimental porque foi um presente de aniversário ano passado da Konoha e eu fui pescar e minha vara sumiu, tá ligado? Mas enfim, então segue o vídeo aí, o vídeo vai ser um final assim sem mais nem menos, tá ligado? Porque os outros vídeos que eu gravei não tá querendo carregar aqui no aplicativo, foi dito no celular, não tá querendo carregar aqui Mas segue o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, seja bem-vindo se é novo aqui, tamo junto Se alguém achou a minha vara, devolva por favor Rapaziada, vou pescar com o meu vô mesmo, tem umas minhoca aqui, ó, mas não é minhoca, é uma cobra pra chamar esse bagulho, velho No meio da rua Tem umas minhoca aqui, velho É brava a bicha, hein? Caralho Caralho Pega aqui, eu não vou pegar não Tá maluco, é uma cobra o bagulho, velho Olha aqui Muito grossa, né? É uma porra, isso aqui eu não vou pegar na mão, essa porra nem, caralho Olha, caralho, tamanho do bagulho, vou pegar na mão, ai, que coisa Caralho, que bagulho estranho, velho Pegar uma minhoca é normal, pegar um bagulho desse tamanho é zoado, né? Caralho, velho Olha aqui, olha aqui, essa aqui é boa desse tamanhozinho aqui, ó Minhoca tem um tiro, velho Já pegou, já pegou um black, né? Vamos levar a minha baninha de black, já pega duas já logo, olha essa, olha que tamanho de bom é essa, olha aí Caralho, a minhoca, família Olha que terra boa pra orca, minha Olha Aqui, ó Porra tem minhoca pra caralho Tudo grandona, né? Paraíso das minhoca aqui, hein, rapaziada E só a polícia prende nóis por estar roubando minhoca Só faltava mesmo, né? A gente tem nem como pôr no anzol, meu, um anzolzinho pequenininho Deu, né? Deu, eu pego a última, hein, ó Olha, vamos Olha, vamos Pegar uma pontinha, meu Não vai fazendo assim, galera, será? Igual a tirar do peixe, mesmo Caralho, velho, que zoado, hein, mano Por isso que o peixe não escapa, né? O breu greiro Puxa pra cima, filho Não vem, ele tem um dentinho, vai ter que rasgar mesmo Mano, o que você fez, velho? Ela entra, entrou o ganchinho mesmo Legal, deixa eu, deixa eu lavar, mano Mas o ganchinho não é tão grande ao ponto de rasgar tudo, é, ô, Gabriel? Não, ele vai puxar Vai doer um pouquinho, mas o ganchinho é minúsculo, filho Eu tô vendo aqui, puxa com gosto de gás, filho É, eu vou tirar do meu joelho, vou colocar na sua boca, velho Ai, filho, coragem, mano, aqui, agora você tem que ter coragem Puxa com tudo, filho Só que ele puxa ele na linha reta E nem olha Eu não gosto desse trabalho Para, velho, você desinfetou na minha cara Mano, vai, mano, tem que desinfetar essa porra aí logo, viado Mais aí, escachada aqui, velho, sei lá Tem mais pra algar mesmo, puxar, velho Melhor você puxar logo pra poder desinfetar essa parada aí, viado Puxa, vai, filho Mano, para de espiar essa porra, velho Vai, caralho, mano Essa aqui, ó, você quer tirar a régua da minha vara? Vai, cara Vai, cara Você tá sem boinha? É vinte e dois Ô, Fábio Quanto que é a medida da minha vara? Se ele falar igualzinho que você falou, ele já mediu Hã? Oi, caralho Quanto que é a medida da minha vara? Pode, cabeçando Mais um brequinho Olha, breque, joga aí, esse aí é gostoso Toca Deixo com qualquer Hehehe Não perdeu Hã? Quanto que é a medida da minha vara? Fala pro meu avô aí, caralho Tá aqui Ah, tá tudo aí? É, ué Só tá faltando ser aqui, caralho Não, tem até um saquinho Não, não, não Ele chama o cara Agora que o cara pesca a boca dele Ele fica bravo O cara do céu Ó, véi É aqui, ó A medida aqui, ó Ó Senão eu vou pescar a família Ai, bota esse filho Trante o raio aí, Fábio Rai? Hum Traz um bírio pra gente fazer um favor O cara que vai te comer O cara que vai te comer O voo? É Traz um aí O voo Ó Ó Ó Não, esquece essa varinha aí, véi Pega essa daqui, ó Essa daqui, ó Deixa o teu raio aqui, ó Quem quer esse teu raio? É o seu vô É minha, é minha Ó Deixa aí, deixa aí Ó Mano, esquece essa varinha aí, véi Esquece essa varinha Deixa aí Já armei, já Arma da... Arma do meu vô lá, caralho É só mexer nela e você arma Vai pro YouTube, hein Que agora você põe a minhoca pra mim, Kodum Cadê? Ah, eu? Tá maluco? O cara desse tamanho tem que colocar a minhoquinha? Viu, tá picada já no meio, ó É, cara Vai ter fritada lá na caceta hoje, hein Leva o Fábio O Fábio pode ir, ó Mas... Vê, mas tá mais de um metro, hein Não, tá não Quantos metros a sua? Vai aqui, ó Tantinho de calma Ah, eu fui mais de um metro a minha Então pode erguer O que, Gabriel? Ah... A chambada... Hã? Ô caralho Vai devolver no chambar mesmo É que no meio lá não sai, hein Rapaziada, 8 horas eu vou embora Vamos ver que hora que meu avô vai embora, hein Estamos aqui pescando aqui, ó Não, eu vou o quê? Porque eu não... Você vai por quê? Porque não, não tem hora pra... Eu não É, vai porque é pra uma andada Ah, Fábio Eu vou falando aqui, ó Que hora que você vai embora, pá Que hora que eu não vai embora hoje, Fábio Daqui Que hora que eu não vai embora daqui hoje? Bom Então Meu avô tem que ir embora cedo Porque minha avó, ó É brava, tá aí, ó E tá doidinho pra nós ir embora De eu ficar sozinho Tá pegando aí ainda? Olha aí, ó Olha aí, ó Esse tamanhozinho Olha aqui, Fih Olha aqui, ó Relaxa, vai ter uns 50 Pra você levar desse aí Se quiser ir embora Depois eu levo lá pra você, ó Vou piscar até as 8 mesmo Ai, ai, ai Eles vão na minha vara, ó Vai, mano Vai, vai Vai com essa porra pra lá, vai Tá com medo? Você vacilou em mim? Você fica chapadão Você é doidão Tá ligado, né? Tirou o louco, né? Ó, os caras, vai lá, mano Os caras pegou? Cadê as minhocas? Tá aqui, ó Ele só tá comendo isso Essa fila das putas Ali do outro lado Tá fisgando, tá ligado, ó Gabriel? Não, ali é isso aí, é Não, é de baixo da água que pega Esse buruguês, né não? Não, ó Black Black? Tá ligado Fala que ele tá falando muito... Onde que sai? Tá espantando nossos pichos aí Vou estressar com eles Fala pra eles, Gabriel Fala aí, caralho Você tá com medo? Eu tive que ir lá proteger você lá Não Cadê meu? Cadê meu beiro, hein? Ganhando direito aí, ó O vovô tá deidão Ô, caralho Pelo menos não vou ter que pegar, hein, velho Ah, desse jeito demorou pra... Ontem nem pedaço pôr por aí, não? Não Por quê? Tá há boi, né?